A Organização Mundial da Saúde revelou que quase toda a população global, ou 99%, respira ar fora da qualidade recomendada pela agência, o que é uma ameaça à saúde mundial. O relatório é lançado às vésperas do Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, e apresenta pela primeira vez medições terrestres das concentrações médias anuais de dióxido de nitrogênio, um poluente urbano comum. De acordo com a entidade, mais de 6 mil cidades em 117 países estão monitorando a qualidade do ar. Nelas, os residentes respiram níveis elevados de partículas finas e dióxido de nitrogênio, sendo as maiores exposições em países de baixa e média rendas. As descobertas levaram a OMS a destacar a importância de reduzir o uso de combustíveis fósseis e tomar outras medidas tangíveis para baixar os níveis de poluição do ar. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirmou que as preocupações atuais destacam a importância de acelerar a transição para sistemas de energia mais limpos e saudáveis. Para ele, os altos preços dos combustíveis fósseis, a segurança energética e a urgência de enfrentar desafios de saúde, da poluição do ar e das mudanças climáticas demonstram a urgência de se avançar em direção ao mundo menos dependente de combustíveis fósseis. O Banco de Dados de Qualidade do Ar da OMS é o mais completo disponível. O documento aponta que cerca de duas mil cidades estão registrando um aumento de quase seis vezes na quantidade de poluentes desde 2011, quando o monitoramento foi iniciado. Da ONU News em Nova Iorque, Mayra Lopes. Da ONU News em Nova Iorque, Mayra Lopes. Da ONU News em Nova Iorque, Mayra Lopes.